Uma greve geral de 24 horas parou Portugal nesta quarta-feira em protesto contra as medidas de austeridade do governo para reduzir os gastos e aumentar a arrecadação. O desemprego em Portugal alcançou um novo recorde no terceiro trimestre do ano, ao se situar em 15,8% contra os 15% registrados no trimestre anterior. Este nível já supera as previsões do governo e dos credores internacionais, que esperavam um desemprego de 15,5% no ano inteiro. Lutar para que o nosso país tenha dignidade e que não tenha miséria, porque estamos a chegar a um ponto que não há maneira de se resolver o problema, só com as pessoas a manifestarem-se. A crise econômica também tem efeito sobre o Produto Interno Bruto de Portugal, que caiu 0,8% no terceiro trimestre em comparação com o segundo trimestre deste ano e 3,4% em relação ao mesmo período de 2011. As previsões oficiais para a economia portuguesa esperam uma recessão de 3% em 2012. Isto vai ser transversal à Europa. A Europa vai toda passar. Nós somos os mais débeis juntamente com a Grécia. Por isso também estamos a sofrer muito mais. Mas ninguém vai escapar. Além de Portugal, outros países europeus convocaram protestos nesta quarta-feira contra a austeridade e o desemprego. Morando aqui é bem-gui!